E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinha na área novamente pra mais um react. Se você gosta de react, se inscreve no canal ativa as notificações, deixa o like nos comentários e me recomenda aí. Vídeos na descrição aí tem o link da Twitch e o link do nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser me acompanha live entra em alguns dos dois, tá ligado? Vai no link da Twitch me segue lá ou entra no nosso grupo do WhatsApp que tá aí e me segue lá que quando eu vou fazer live eu aviso por lá que eu vou fazer live, beleza? Eu vou estar assistindo a parte 2 dessa semana de Jojo. Bom, então a parte 3 no caso onde a gente parou. É, a gente vai estar vendo aqui Johnny, João Estrela e o Calinho. Então só vamos analisando os melhores cabelos de Jojo Bezerra Edventure. Os melhores cabelos, deixa eu ver aqui quem é o melhor cabelo. Porra! O do Cacunha é bonito, mano. Mas eu tenho certeza que ele vai falar dos cabelos feios, mano. E vai ter o xinguete nessa lista aqui e ele vai xingar ele. Vai vendo. Anote, anote. Analisando os melhores cabelos de Jojo. Bora, bora. Tem estilo nessa bagaça. Começando pelo diabolo. Cabelo longo e todo rosa. Tirando o fato de que o cabelo parece que tá com catapora. Parece mesmo. O cara fez uma listrinha no meio da cabeça. Aí é style. Até que é bem bonito. Agora temos Giorno e Fanny Valentine. Nos dois cabelos possuem esses orifícios. Os dois usam a mesma técnica para conseguir fazer esse tipo de penteado. Os Valentine é bonito. Você só precisa enrolar o cabelo no próprio pau. Pode testar aí em casa e me fala se deu certo. Temos Kira com seu cabelo de melancia. Fala sério. Até que não é ruim. Agora tem Jojo com seu cabelo que parece um... Bom, não vou falar nada porque senão eu posso tomar uma surra. Tudo que posso falar é que é um cabelo perfeito. Sem erros. É a oitava maravilha. Muito bom, Jústia. Agora temos Polnarefi e um pequeno coitinho com seus penteados de Zeca Urublu. Eu pensava que o coitinho era filho do Jotaro, mas agora tu pensando que o pai dele é Polnarefi mesmo. Parece mesmo. Se fudeu, coitinho. Quero ver jogar bola com seu pai agora na forma de tartaruga. Agora temos peixe. O que podemos falar sobre esse rapaz? Esse aí nasceu com a aparência toda embucetada. Esse cabelo já é ruim, mas esse formato da cabeça dele. Jesus, isso não pode ter sido obra de Deus. E se foi, minha nossa, o Senhor judiou demais dele, hein? Esse daí eu fiz de qualquer jeito, primo. Dizem que somos a imagem e semelhança de Deus. Nesse caso, o nosso Deus deve ser um rabanete. Agora temos Shigiti. Eu sei que ele não tem cabelo. Mas, grandes, vou falar dele mesmo assim. Alguém precisa zoar essa cabeça de porco espinho dele. O maluco parece aquelas armas da idade média. O pai dele não lhe ter feito sexo com o Sonic. Ou algo assim. Ainda bem que o Kira desinterrou ele. Tira no Kira. Agora temos o pior cabelo de todos. Meu Deus, mano. Era de lei, tá ligado? Era de lei ele falar do Shigiti, mano. Não tem nenhum vídeo que ele não fale do Shigiti, mano. Sempre tem que ter, mano. Bora ver aqui o vídeo do Carlito agora, mano. Encontro dos vilões, mano. Jojo Bizarre Adventure. Eu desejo em tornar o Ser Supremo e exterminar toda a humanidade, porque a humanidade é fraca. É isso. Sou o chefe dessa porra. Ninguém pode descobrir minha identidade. Por isso exterminarei minha fila. O Kira. Mostra a mãozinha aqui pro... Meu Deus, mano. King of Us Up. Mano, tipo... Mas a gente vê nesse vídeo, tá ligado? Você percebeu a motivação dos caras, mano. Os caras foram motivados num negócio foda o que eu ia falar, mano. Eu vou matar a mulher e pegar a mão delas pra mim. É isso. Bom, mas era isso aí. Espero que vocês tenham gostado do react. Do lado direito é que vai estar aparecendo eu reagindo ao episódio do Stromheim piroca de metralhadora. Vai lá e assiste lá e comenta alguma coisa, mano. Se inscrevam no canal. Valeu, falou. Fui.